Uma manhã está triste, que a Liga do Peixe não queria estar hoje sendo prestado por dinheiro do sertão para mostrar a situação real do assunto de São Gonçalo. Queria mostrar coisas boas para os que não estão nos assistindo, mas infelizmente nós temos que mostrar a realidade que se encontra hoje no assunto de São Gonçalo. A realidade é essa que vocês estão vendo aqui. Menos de 6% da sua capacidade já está entrando no volo morto. É aí quando o Galega do Peixe, quando cobrava dessa autoridade, porque a única culpa, inclusive, é dos órgãos que administram o açude. Não quero botar tanta culpa no denócio como a Ana. Quando o Galega do Peixe ia para o rádio, cobrando e dizendo que existia alguém roubando água, vou dizer nesse modo, no linguajar popular, roubando água do açude de São Gonçalo, ninguém se preocupou. Nem a própria sociedade de São Gonçalo em si, da parte política, se deu ouvido ao Galega do Peixe quando eu clamava que alguém me ajudasse a combater aquela pirataria que estava fazendo dentro do nosso São Gonçalo. Está vendo a realidade hoje aí? E tem uma coisa, e só está assim porque Galega do Peixe teve coragem de denunciar. Inibiu muito. Aquelas denúncias que Galega do Peixe fez, inibiu muito. Eu só não dava o nome, mas eu dizia onde estava o motor, dizia o horário, os locais onde eles ligavam, e isso inibiu muito. Porque se não fosse aquela investida de Galega do Peixe com sua filha Natália, com o Gerardo Júnior, que era superintendente de pesca federal na época, nem isso aí vocês estavam vendo mais. Isso aí já está no volume morto, aí não tem o que se fazer. Agora, isso aí é bom, nessa altura de veja, que não tem mais condições. Você vê a fendentina aqui é muito grande, você já está sentindo, você está vendo aí como é que está a situação, não tem mais o que se fazer. É só clamar a Deus para que venha um bom inverno e pedir a Jesus que dê conforto a todos nós, porque é um momento difícil, aí vai sofrer todos. Agora, aqueles grandes empresários que usufruíram da água, como vocês viram, as matas verdes aqui, não está chovendo. Precisa para toda a população ver, vim aqui em São Gonçalo e ver. O que Galega do Peixe estava dizendo não era mentira. Está aqui o verde, cheio de que não tem assunto, que não tem posto, e está construindo a plantação verde ainda. continua do mesmo jeito a irrigação. Agora, esses grandes empresários aqui não estão nem aí. Por que não estão nem aí? Porque eles têm condições de fazer um carro-pipa para a sua residência. Eles têm condições de botar água mineral dentro da sua casa. E o pequeno agricultor que mora no Condu, no Lamarão, na Pitombeira, no Nucló 2, 3 e 1. E aí, como é que fica a população? Agora, a única culpa, exclusivamente, é dos órgãos que gestem essa água. Aí sim, porque não deram ouvido. Agora, eu quero ver, eu quero ver agora. Eu quero ver se o cara da ANA, aqueles que passaram no Nucló 2, quantas audiências públicas, meu amigo Amin, solicitou, é o Ministério Público, solicitou na ANA que proibisse essa retirada dessa água. Eu quero ver se o pessoal da ANA tem coragem de tomar dessa água. Então, sobrou para a população. A ANA está lá em Brasília, dizendo que tinha capacidade, como agora nós temos um dado agora da ANA, que só está com 2,5%, enquanto a ESA diz 6,7%. Não sei quem está mentindo, se é a ANA ou é a ESA. Um dos dois... Agora, eu creio que eu vou mais para a pesquisa da ANA. Não sei porquê, se a ESA está dizendo isso e não está acabado. Que interesse ela tem de se omitir a dizer as reals condições do ator de São Gonçalo. Agora, se batendo na boca de Galeiro do Peixe, você pode ter certeza que a população de São Gonçalo e Souza vai saber. Porque eu não tenho papo analigo, eu estou aqui para defender meu povo. Eu não estou aqui como um político, estou como um defensor do açude. Sou presidente dessa colônia aqui há muitos anos. Defendo meus pescadores, defendo a minha população. Porque eu tenho a obrigação e o dever de fazer isso para eles. Pela sua experiência, Galeiro do Peixe, até quando teremos água no açude de São Gonçalo? Olha, pelo que nós estamos vendo aqui, eu creio que não vá mais nesses 30 dias. A ESA, que é responsável por isso aí, essa retirada dessas águas, junto com a ANA, é quem tem de dizer. Eu creio, vocês já estão vendo a fendentina, que não está aqui. Ela agora está quase, não está mais, não tem como consumir mais. Eu acredito que a Cajepa, a gente está acreditando nos químicos da Cajepa. Eu acho que quando for o momento certo de parar, eu tenho certeza que a gente confia que são pessoas de alta responsabilidade. Agora, eu acho que, na minha opinião, pessoa física, eu acho que não tem condições. Vocês estão vendo aqui a situação, a coloração da água, a fendentina dessa água. Agora, eu tenho certeza que na hora que for para parar, eu tenho certeza que a Cajepa é um órgão sério, os químicos são altamente capacitados, e eles têm a humildade de dizer quando é que é para parar. Eu creio que não seja logo, nesses últimos 30 dias, eu digo a você que, Sr. Gonçalo Souza, pelo menos eu moro aqui na Bargem do Açude, eu passo de 8 e estou tomando banho de cuia. É uma coisa lamentável se ver isso. Agora, isso é por conta dos desperdícios. Ninguém deu ouvido, e agora não adianta mais chorar. O leite derramado não adianta mais você chorar. Para quê chorar mais? Agora, é só lamentar e enfrentar essa crise e pedir a Jesus que venha um bom inverno do próximo ano.